Oi pessoal, tudo bom? Então eu vou colocar aí na sequência um vídeo com o Edilson Cazelotto, que é o Dirso lá de Piracaia, do sítio Pau d'Água. O Dirso vai dar uma dica para nós de como lidar com essa uva e aí depois ele vai convidar vocês para as semanas de sítio ecológicas, que são três aulas gratuitas online para vocês que estão interessados em fazer essa transição para o campo. Então, gente que queira aprofundar um pouco mais esses conhecimentos, convido vocês, a descrição vai estar aí... A descrição não, as informações para essa semana do sítio ecológico vão estar aqui na descrição do vídeo. Quem se interessar, acho que tem que se inscrever lá, tá bom? É isso aí, gente, deixo vocês com o Dirso. Oi Chico, tá bom? Cara, uma das coisas que é mais comum as pessoas perguntarem aqui no sítio, as dúvidas das pessoas que vêm fazer curso aqui no sítio, é sobre formiga. Não sei como que é aí no seu sítio, mas aqui a gente está começando agora a ter um certo equilíbrio no ecossistema com as formigas. A verdade é a seguinte, quando eu vim para cá, para o sítio Pau d'Água, o sítio era isso aqui que você conhece bem, ó. Era um pastão abandonado, só braquiária, não dava mais do que braquiária. Devagarzinho, devagarzinho, a natureza vai sempre achando o seu caminho, né? Então ela começou a lançar aqui para nós, agora já tem o aça-peixe, tem o alecrim do campo, começa a nascer até umas goiabas, umas goiabeiras que os passarinhos vão plantando, que é sinal que essa terra está começando a se recuperar. E aí que entra a formiga, Chico. Pouca gente sabe que a formiga é um auxiliar na recuperação do solo, na recuperação ecológica da propriedade. A formiga está do nosso lado, a formiga joga no nosso time. Ela quer também a recuperação daquela área. E ela vai fazer isso cavando seus tunezinhos, levando comida, levando oxigênio, deixando a água entrar, então ela vai participar do processo de restauração ambiental daquilo lá. A gente tem que saber conviver com a formiga. Não é falar exterminar a formiga, mas é como conviver com ela na propriedade. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre as formigas, para que a gente possa conviver com elas, é que na verdade elas não comem essas folhinhas que elas transportam para dentro do formigueiro. A formiga, assim como nós, ela é uma agricultora. Essas folhas vão ser levadas lá para baixo da terra e vão começar a entrar em processo de decomposição. E vão atrair a presença de um fungo. O que as formigas comem é este fungo que ela criou, que ela desenvolveu, com as folhinhas que ela vai levando lá para baixo para alimentar. No caminho, as formigas vão formando então esses buracos, que podem chegar a ter grandes dimensões. Esses buracos, eles são importantíssimos em solos degradados, porque eles permitem o ar e a água de entrarem em regiões mais profundas do solo. Como eu preciso de um solo vivo, o solo vivo significa um solo que tenha umidade e que tenha oxigênio, para poder desenvolver a sua microfauna. Então, esses buracos que as formigas fazem, e a rede de buracos que se faz no formigueiro, são fundamentais para a restauração de um solo degradado. A formiga, então, no processo de produzir o seu alimento, nos auxilia, dando condições para que a vida retorne ao solo. Então, ao invés de pensar em exterminar, em acabar com a formiga, o que nós temos que fazer é criar estratégias de convivência. Aqui eu tenho um exemplo de uma estratégia que eu uso. A primeira coisa é, não mexa com a formiga, deixe a formiga em paz. Essa aqui é uma jabuticabeira. Eu tenho várias jabuticabeiras plantadas no sítio. Então, não me importa em nada que as formigas tenham vindo e tenham comido todas as folhas. Elas fizeram uma poda nessa árvore. Elas não vão matar essa árvore. Ela pode atrasar o seu crescimento, mas ela vai continuar vivendo. A primeira estratégia, então, é deixe a formiga em paz. Se ela não está provocando nenhum dano econômico, se ela não está fazendo nada que vá prejudicar você fortemente, não combata a formiga. Deixe ela viver a vida dela. Aqui, quando eu percebi que a formiga gostava de comer este pé específico de jabuticabeira, eu usei uma segunda estratégia. Eu plantei outros pés de jabuticabeira em volta. Então, qual é a ideia? A formiga pode ficar com um sem nenhum problema. Eu vou continuar tendo jabuticaba porque eu tenho outros pés plantados. Plante para a formiga. Plante coisas que ela gosta, para que ela não vá em coisas que são importantes para você. Plante coisas que você percebeu, por exemplo, roseiras. As formigas adoram roseiras. Plante roseiras no entorno da sua horta, para que a formiga coma a roseira e não a sua horta. Então, a segunda estratégia é plantar coisas para a comida. Se você quiser mudar o formigueiro de lugar, se você quiser afastar as formigas de um certo lugar, uma das coisas que você pode fazer é colocar elementos que vão exatamente atrapalhar o processo de criação de fungos, que são os alimentos dela. Por exemplo, você pode pegar migalhinhas de pão, embeber com vinagre e jogar onde a formiga passa. Se ela pegar essas migalhinhas de pão e levar para o formigueiro, a presença do vinagre vai acabar matando aqueles fungos ou criando um ambiente onde os fungos não conseguem proliferar. E isso vai fazer com que o formigueiro tenha fome. E a consequência natural é que ele vai mudar de lugar. Ele vai procurar um outro lugar. Outra estratégia é plantar coisas que são repelentes. Por exemplo, o gergelim. A planta do gergelim em volta de uma horta evita que as formigas cheguem até a sua horta, porque elas vão ter uma natural repulsa pelo gergelim. Eu posso plantar também coisas aromáticas, plantar hortelã, plantar qualquer coisa que tenha um cheiro muito forte, que também atrapalha um pouco o percurso da formiga. Então a ideia é essa. Crie estratégias para você não se incomodar com ela, plantar para ela e coisas que você possa fazer para mudar o formigueiro de lugar. Jamais, em nenhuma circunstância, veneno. Porque quando você envenena um formigueiro, você não está matando só a formiga. Você está matando todos os outros animais que estão ali para te ajudar. Você está impedindo a sucessão natural, matando os animais que fazem a decomposição e a reciclagem de nutrientes. Você está contaminando o seu solo e no limite contaminando a sua água. Então veneno jamais, em nenhuma circunstância. Essa é uma dica muito importante, como várias outras, para quem quer vir morar no campo, mas não quer arrebentar com tudo, não quer estragar, não quer poluir, não quer detonar. Se você está nesse time de pessoas que querem vir para o campo para cuidar das coisas, para ter uma relação saudável com a natureza, nós estamos lançando o curso O Sítio Ecológico, que é um curso voltado para quem quer fazer o planejamento ecológico das suas propriedades rurais. E você pode assistir as três primeiras aulas gratuitamente. É só se inscrever na Semana do Sítio Ecológico. Acha que em algum lugar o Saiba Mais, clica aqui, se inscreva, e a gente se vê então na Semana do Sítio Ecológico, para cuidar da natureza na nossa propriedade rural. Música 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 Música